Que tal deixar seu ambiente na medida certa? Então hoje você vai conhecer a Estofados Ideal. Aqui você encontra móveis sob medida, sofás, poltronas, tapetes, sala de jantar, tudo para deixar a sua casa do seu jeito. E o primeiro destaque dessa semana você vai conhecer. É este estofado em suede, na cor creme. Ele é um estofado completamente confortável, o seu encosto é reclinável. E aqui na Estofados Ideal você encontra um precinho bacana e condições de pagamento facilitadas. Agora para você que tem um ambiente pequeno, mas quer deixar ele moderno, contemporâneo e também elegante. A Estofados Ideal confecciona poltronas com diversos tipos de tecido. Aqui na Estofados Ideal temos mais de 250 cores para a sua escolha. E olha esta poltrona, super verão, para você dar aquele ar alegre na sua casa. E tem também este estofado, este sofá, com encosto reclinável na cor chocolate, para você deixar a sua casa bem aconchegante para receber toda a família. Este sofá em formato de L, dá uma olhada. Ele preenche e organiza toda a sua sala e deixa muito aconchegante. Aqui também é você quem manda, porque aqui este estofado está na cor areia. E aqui o tecido é estampado. Mas você pode escolher a cor que deseja para combinar com o seu ambiente, com a sua sala, para receber a família. E também tem um diferencial. Aqui, no final do estofado, ele tem um acabamento diferenciado. E aqui também você encontra condições de pagamento facilitada. Além de aceitar todos os cartões, aceitamos também o cartão BNDES e ConstruCart. Então venha conhecer a Estofados Ideal. Venha conhecer ela na Avenida Lédio João Martins, Bairro Cobrasol, São José. E o telefone para contato é o 48-3259-4964. Repetindo, 3259-4964. Pensou Estofados? Pensou Estofados Ideal!